O hemonúcleo de Teresópolis também foi atingido pela falta de recursos do município e teve que fechar as portas por falta de insumos básicos para o atendimento. Segundo informações, a prefeitura tentando amenizar o caos já teria feito o pagamento dos fornecedores e os reagentes começaram a ser entregues. No entanto, um deles deve demorar um pouco mais para ficar pronto e o prazo de entrega seria entre os dias 18 e 19 de novembro. Estas seriam, então, as possíveis datas de reabertura dele com o funcionamento normal. O objetivo é retomar as coletas antes do feriado. Com o problema, as cirurgias eletivas que estavam agendadas foram suspensas em Guapimirim, São José do Vale do Rio Preto, São Jesus de Itabopuana e em Teresópolis, cidades atendidas pelo hemonúcleo. Só o atendimento de emergência foi mantido. Vale lembrar que o local também precisa de soluções em outras áreas. A internet e o telefone estavam cortados e foram religados nesta quarta-feira. O funcionamento deles é de suma importância, já que as bolsas de sangue recebem código de barra do sistema central, o hemorrio. O ar-condicionado estaria quebrado e as salas que dependem de refrigeração foram inutilizadas. Além disso, o recolhimento de materiais infectantes não está sendo feito e o descarte, que exala mau cheiro, fica trancado numa sala.